Oi! Oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui em mais um jogo de historinha no Roblox. E hoje estamos aqui no acampamento de verão, pessoal. Então já deixa o seu like, pandástico, se inscreva aqui no canal. E bora lá pra esse acampamento, pessoal. Pessoal, chegamos aqui no acampamento de verão e tem vários inscritos aqui comigo. Então bora lá ver aqui. Olha só que lugar bonito, gente. Ó, tem uma inscrita dizendo que vai ajudar como sobreviver. Então, ok, vamos ver o que está acontecendo aqui, gente. Meu Deus. Tá, chegou um homem ali. Oi, todos! Bem-vindos ao acampamento de verão. Olha só, gente. Acho que ele vai ajudar a gente, né? Nós teremos muita diversão e atividades planejadas para o verão. Entrem em suas cabines e encontro vocês no acampamento. Então vamos encontrar aqui as nossas cabines, pessoal, que é essas casinhas. E pelo visto, a minha é aquela ali, gente. Então bora lá. Um salve aqui, ó. E um beijão para todos os inscritos, pessoal. Bora lá. Bora lá, galera. Todo mundo para a sua casa. A minha é a cabine 1. Boa aqui, gente. Olha essa cabine confortável, gente. Uh, gostei, hein, gente? Todo mundo pode dormir na minha cabine. Ai, gente. Bora lá aqui. Então essa é a minha cabine, ok? Ele disse para a gente ir para onde mesmo? Para o acampamento? Eu não sei. Hora de comer. Todos venham para a cafeteria. Bom, aqui temos para comer o quê? Nossa, tamanho de sanduba, gente. Misericórdia. Bem-vindos à cafeteria. Aqui, ó. Ele está falando. O que mais? O que você quer comer? Maçã, gente. Nesses jogos de historinha, eu nunca mais como. Então eu vou pegar um hambúrguer. Porque eu nem sei se eu vou comer esse hambúrguer, galera. Por quê? Não confio nas comidas dessas historinhas. Porque sempre acaba envenenada. Então eu deixei de... Eu deixei aqui de comer as comidas. Eu tenho que checar a data de validade. Ah, parece que o hambúrguer estava estrelhado. Vamos ter diversão na água. Hum, adoro água, gente. Bora aqui seguir ele, o carinho, então. Gente, olha, tem um violão aqui, ó. Vem todo preparado para esse acampamento, gente. E bora lá, então. Parece que a gente vai aqui, ó, se divertir na água. Vamos ver quem consegue coletar mais. Beleza, competição aqui, gente. Ai, eu tenho pavor de água, gente. Eu tenho pavor de água. Aqui é uma. Coletei, gente. Aqui eu vou pegar outra. Eu vou subir para cima, né? Para eu respirar. Para eu respirar aqui, gente. Nossa, vai ser difícil eu achar aqui. Eu vou ficar aqui pelas beiradas. Que é melhor de a gente voltar para cima, né? Eu com certeza não vou ganhar isso aqui. Eu tenho certeza que a inscrita lá que já jogou que vai conseguir. Uma hora depois... A inscrita, gente, eu falei que ia ser ela. Eu falei que ela tem uma cara de ser viciada nesse jogo, gente. Sigam-me de volta. Ok, estou correndo aqui. Acabou. Vamos voltar para o acampamento. Ah, tá. Ele falou que a hora de nadar acabou aqui. A gente tem que voltar aqui para o acampamento. Duas horas depois... Nossa, o ruim é que esse acampamento está longe, hein? É um ano, uma eternidade para eu voltar. Um ano para ir. Dois horas depois... O que é aquilo? O que... Quem é ele? Ele pintou a cabine. Ele pintou todas as cabines, gente. Está escrito, saia fora daqui. Nós precisamos limpar, eu acho. Tá, bora limpar, galera. Tá, tá, tá. Vamos limpar os grafites. Aqui uma foi. Ah, é legal que um cara qualquer, normal, vem aqui. Coisei as nossas cabines e a gente tem que dar aqui uma de empreguete, gente. Não gostei, não gostei. Está pronto essa aqui também. Ah, a minha está limpa. Beleza. Ah, não. Tem do lado, eu acho. Acho que não... Pera. Eu não estou enxergando se tem do lado. Acho que acabou, galera. E eu vou jogar esse chocolate fora, porque eu estou com medo. Vamos contar histórias de acampamento. Beleza. É para ir para onde? Ah, tá. É para ir para lá. Há uma família que ficou na cabine 13. Uma típica família. Dois pais, duas filhas, um filho e um cachorro. Um dia o cachorro foi procurar madeira com as crianças. Eles começaram a correr em diferentes direções. Os pais das crianças ficaram assustados com a distância e começaram a procurar por eles. Eles ficaram procurando por horas e não encontraram nada. Às vezes, à noite, você pode ouvir os gritos das crianças. Ah, então é uma história de crianças que se perderam aqui nessa floresta e que a gente pode estar ouvindo os gritos das crianças às vezes. Porque aconteceu essa história. Eu quero mencionar que essa história é um rumor e que não aconteceu de verdade. Vocês podem ir dormir sem ficar assustados. Tá, bora dormir. Todo mundo volta para a cabine. O legal é que do nada escurece. Do nada. Gente, vocês vêm dormir comigo que eu não vou dormir sozinha. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum que eu vou dormir sozinha. Pode vir, galera. Pode vir. Ah, tá. Acho que a gente vai deitar agora. Ai, gente. O que será que vai acontecer? Estou com um mau pressentimento. Quer ver? Lá vem. Por que está tudo escuro o jogo? Eu não gosto. Ai. Ai, meu coração. Quem que... Ai, meu Deus. Ai, minha família. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Eles estão olhando para quê? Tá, eu sou muito assustada, gente. Desculpa. Sou muito assustada. Misericreus. O que foi isso? O cara é a inscrita que sabe tudo. Não sei o que está acontecendo aqui, gente. A gente vê se eu estou com medo. A inscrita está pulando ali. Então, aqui. Eu vou seguir a inscrita. Gente do céu. O que foi aquilo? Eu estou com medo. Mentira, eu não estou com medo, não, gente. Mas eu estou com medo ao mesmo tempo. Eu tenho medo de levar susto. Na verdade, não é nem de nada, sabe? Oh, pera. Ele está dormindo, moço. Acorda. Pelo amor de Deus. Acorda. Acorda. A gente está espiando pelo buraquinho. Meu Deus. Tá, peraí. É só um quadrado na taxa. Corra. Cadê a inscrita? Ah, tá. É para aí, para lá. É para aí. Corre, inscrita. Corre. Corre, corre, corre. Tira esse bicho de trás de mim, inscrita. Eu não posso morrer, senão o vídeo vai ficar sem graça. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Natasha não vai. Não olha. Só corre. Ai, meu Deus. Cristo amado, Redentor. Cristo amado, Redentor. Ele está vindo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Isso aqui... Entra na camisa. Entra na camisa. Entra, entra. Entra, entra. Não, e o povo? Cadê todo mundo? Ah, Nath. Oi. Só ficou a gente. Tem alguém batendo na porta. Ai, tem alguém por aqui. Ai, meu Deus. Ai, estamos sozinhas. Nath, morri. Ai, gente. Os inscritos morreram. Não. Nossa, todo mundo morreu. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Gente, não gosto dessas coisas não, hein? Eu, hein? Eu, hein? Olha lá, olha lá. Nós precisamos sair daqui. Encontro uma saída. Inscrita. Livros, né? É livros. É livros. Pera. Eu tinha sentido aqui. Rá! Bora! Vamos lá. Eu sabia. Gente, passagem secreta da primeira coisa. Ai, meu Deus. Parkour. Parkour. Não morre, Natasha. Não morre, Inscrita. Que eu não quero ficar sozinha. Ai, ufa, gente. Vamos sair. Ah! Só o que faltava. Só o que faltava. Onde nós estamos? O que aconteceu? Hippie? Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Nós precisamos ajudar. E pera. Tu tem um telefone? Oxi. Oxi. Não tem sinal. Ah, não. É óbvio. A gente tá no meio do nada. Vamos sair daqui. Eu acho que tem uma... Um sei lá o que. Com um telefone. Beleza. Vou seguir a inscrita, gente. Só vou seguir a inscrita aqui. Ah, a gente tem que subir lá em cima? Ah, aqui ó. Um telefone. E aqui a gente pode pegar o sinal. Boa! A gente precisa sair da torre agora. Ah, tá. O conselheiro tá vindo. Chamando o conselheiro. Gente, olha só o fogo! Gente! Meu Deus do céu! Crianças, me encontrem no ônibus. Nós precisamos... Vamos sair daqui. É, tem fogo. Ai, a gente vai ter que fazer isso. Pegue... Pegue... Ah! Vamos lá! Uhul! Dora, 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 aventureira! Sempre conquistando tudo que sonha! Nossa! É só escapar? Que fácil! Ai, vai lá e tem mais coisa. Chegamos. E agora, moço? Me diz que acabou. Me diz que acabou a história, moço. Por favor. Eu não aguento mais. E acabou, gente! Ah, vai continuar. Obrigado por jogar e não sei o quê. Ah, gente. Mas parece que a história continua. E um beijo aqui pra Andielete, que jogou aqui comigo. Um beijo, linda! Obrigado por ajudar aqui eu aqui a sobreviver. Então, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Me siga no Instagram. Arroba na Téja Pando Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí Legenda Adriana Zanotto